É do jeito que o povo gosta, e o dinizismo, tá aí ó, veja. A realidade no início do jogo foi dura para os colombianos, e ela se tornou ainda mais cruel com a bela jogada de Vinícius Júnior que tabelou com Gabriel Martinelli. Brasil 1x0. O do Brasil, o do Brasil, o do Brasil Martinelli pra marcar o primeiro gol dele com a camisa da seleção brasileira. A Colômbia entendeu a realidade somente após os 10 minutos, e aí foi uma avalanche de chances para os colombianos. Rames Rodrigues também acordou para o jogo, e o camisa 10 deu esse passo para Luiz Dias que chutou para a defesa de Alisson. O Brasil nesse momento da partida pouco fazia, e mais uma vez Lúcio apareceu na frente do companheiro de clube. Para piorar a situação do Brasil, Vinícius Júnior sentiu a coxa esquerda, e é dúvida para a partida contra a Argentina. Não sei, não sei ainda, amanhã vou fazer os exames para ver como vai a lesão, mas espero que eu possa assim enfrentar a Argentina. No segundo tempo, o Brasil tentou retomar as ações. Aí Luiz Dias começou a dar o ar da graça novamente. Você aí de casa, já reparou quantas vezes eu falei o nome de Luiz Dias? A Colômbia seguia envolvente, e Alisson tendo trabalho com o companheiro de Liverpool. E se com os pés não deu, o jeito foi usar a cabeça para empatar. Excludir o Metropolitano e seu pai Luiz Manuel Dias com muita emoção. Luiz Dias sobe no meio da zaga do time brasileiro, a bola bate nele, entra no fundo da rede. A Colômbia empata o jogo, um para a Colômbia, um para o Brasil. A Colômbia estava mesmo sedenta pela primeira vitória nas eliminatórias em cima do Brasil. Até que aos 33 minutos, Rames deu-se cruzamento primoroso para o nome do jogo, Luiz Dias, fechar o placar. Colômbia, 2 a 1. Não vira a virada, a Colômbia em Barranquilha. Para atacar o Brasil tem que assumir erros, e a equipe se comportou à altura. E graças a Deus conseguiu a virada. O vacionado em Barranquilha, Luiz Dias, seu pai e os colombianos terão uma noite para nunca esquecer. Ainda mais após todo o drama vivido semanas antes com o sequestro dos pais. Muito feliz, muito contente pelos gols. Era algo que eu esperava e que necessitávamos. Então, muito feliz. Mas os companheiros fizeram um grande trabalho. E eu tenho que ressaltar isso, porque sem eles nada seria possível. Eu estou aqui recebendo uma informação importante, enquanto a gente vir aí mais uma derrota do Brasil, sobre Gustavo Scarpa, hein? Fique ligado, a gente vai falar daqui a pouco. Tem um desdobramentozinho aí. Então, fique ligado. Daqui a pouco, aqui nos Donos da Bola, já convida a turma aí. Tela da Band, youtube.com.br.tv Band Minas. Já, já, desdobramentos sobre... Vamos falar da seleção. Calma, Popó. Está que nem o Elton não vai. Sofrendo de ejaculação precoce. Por isso eu vou chamar ele primeiro. Porque o homem já está louco aqui para falar. Você está desanimado? Ou você é tão pacheco que você ainda acredita que... Vai na Copa do Mundo com 48. Se eu ficar fora, eu paro. Então, tem todas essas questões. Boa tarde para todo mundo. Mas eu queria abrir falando do Luiz Dias. Eu acho que a gente tem que dar destaque para ele. Porque a história que ele viveu nas últimas semanas é de uma superação absurda. Quatro dias antes dessa partida, o pai dele estava nas mãos dos sequestradores. Estava sendo libertado. E a imagem que a gente tem da comemoração do pai nos dois gols, para mim, é a imagem do ano no futebol. É uma imagem linda, de grande representatividade. Que cabeça esse jogador teve para pegar e assumir uma bronca dessa, ir para Barranquilha, que é uma cidade até próxima de onde ele foi criado. A criação dele, a formação dele foi em Barranquilha. Então, apesar dele não ser de Barranquilha, uma cidade muito próxima, ele foi criado ali naquela região. Então, olha como que foram os deuses do futebol direcionando para essa história. que ele tem a liberdade do pai, tem um jogo contra o Brasil, uma seleção que nunca havia perdido para a Colômbia em eliminatória. Então, tem toda essa conjuntura, tudo isso que apresentou. Então, eu queria destacar, no primeiro momento, o Luiz Dias, que fez um ótimo primeiro tempo, um ótimo segundo tempo, conseguiu fazer os dois gols. Deu um calor danado no Royal. Renan Lodge também, nunca mais vai esquecer. Não, para os dois lados que ele caiu, ele gerou dificuldade para os laterais do Brasil. Então, assim, antes da gente dar as batidinhas na bunda do Brasil, eu queria exaltar o povo colombiano, a Colômbia e esse jogador que foi o Luiz Dias e toda a seleção colombiana, que virou uma partida dificílima em Barranquilha. Sabe por que eu amo o povo colombiano? Por causa do acidente da Chape, cara. Eles foram parceiros. Eu amo o povo colombiano, depois eu posso contar isso em off. Mas o povo colombiano salvou minha vida quando eu afoguei lá em San Andrés. Então, assim, se eu estou aqui hoje, é graças ao povo colombiano. Eu já tinha um carinho grande, muito grande mesmo. Tem países que você, às vezes, você olha e fala, caramba, que país legal, que povo legal. Então, o povo colombiano é um povo muito... É meio parecido com o nosso, a questão da alegria. Muito, muito, muito. Mas é um povo muito parecido, é um povo muito generoso. Muito, muito, muito. Generoso. Então, eu... Pô, eu tive minha vida salva, HG. Eu não estou mentindo e brincando aqui, não. Eu tive minha vida salva. Salva. Retirado do mar e massagem cardíaca. Que isso? Para me reanimar. Então, o povo colombiano tem o meu coração eterno. É, maravilha. Agora eu vou passar, só fazer um contraponto aqui, porque a seleção brasileira também, o povo não está nem aí, não. Já fui informado aqui que é ODTV. Operação Desliga TV. Quando mete seleção... Porque o povo não está aguentando isso, não. A marmota total. Mas você que é o rei dos pachecos, por gentileza, gostaria da sua manifestação. Ô, HG, do jogo de ontem, o que mais me deixou decepcionado foi que eu vi 10 bons minutos da seleção brasileira. E aí, depois de 10 bons minutos da seleção brasileira, um time que criou, um time que tentou levar perigo ao gol adversário, nós vimos o Brasil ser totalmente sucumbido. E aí, a equipe colombiana passou a mandar no jogo. E com o Luiz Dias, o Rames Rodrigues e o Camisa 8, o Carrascal, fazendo o que queriam com o meio campo e com a defesa brasileira. Então, no jogo de ontem, eu assisti a um Brasil completamente perdido, depois de 10 bons minutos. Então, já deu pra ver que é possível jogar bola com esse time. Não acho que dá pra colocar a culpa nos atletas. porque nós temos bons jogadores. Martinelli é bom jogador, o Vini Júnior, que infelizmente se lesionou ontem, é bom jogador, o Rodrigo é bom jogador, tem o Tinho Hendrick no banco, que pra mim é um bom jogador. O Brasil tem bons nomes nessa seleção. Eu não acho que o problema seja os atletas ou sejam os jogadores que lá estão. Pelo contrário. O problema da seleção brasileira hoje é um cara que eu gosto muito como treinador, que é o Fernando Diniz. Mas ele ainda não conseguiu se entender com esses atletas. E aí, a intensidade dos 10 primeiros minutos, ela tinha que ser replicada pra mim durante os 90. E o Brasil foi muito mal durante 80 minutos de partida. E isso foi o suficiente pro Brasil tomar um amasso da equipe da Colômbia. Então, eu fiquei decepcionado ontem por isso. Porque eu vi o mínimo de esperança nessa seleção brasileira. E eu quero que essa seleção brasileira consiga mostrar durante 90 minutos, porque ela mostrou nos 10 minutos iniciais. Nós vamos falar mais aqui com o Thiago Valo e o Thiago Martins, mas antes eu preciso só dizer uma coisa. Ô, Diniz. Eu falei Thiago Soares e Thiago Martins. É Silva ou Silva? Não, eu falei pra ver se você estava prestando atenção, Diogo. E parece que você estava. Eu falei, Martins, você pulou da cadeira. Os quatro pularam. Eu falei Thiago Soares e Thiago Martins. Os dois pularam da cadeira. Aqui. Ô, Diniz. Conta uma coisa pra você. Não tem jeito, não. Eu sou do Dinizismo. Os títulos que você conquistou são merecidos. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmão. Não vai virar nada, não. Até porque os caras não estão correndo por você. Isso me assusta. O que você leva daqui, sim. Mas uma vergonha. Ô, Casemiro contra o Uruguai pra se esquecer. Pega, olha, vê o jogo de novo. Que ele andou em campo. Ontem, o Lodi e o Royal. Não é só por causa do Luiz Dias, não. O Lodi e o Royal. Ontem, vergonhosa a atuação da dupla. Vergonhosa. Ô, Renan Lodi. Você tá morto, porra. O Luiz Dias pegou a bola. Partiu com ela dominada. Gente, a linha lateral. Você partiu. Ele afunilou, reduzindo a distância pra você. E ainda assim, você correndo pra não chegar. Freio de mão puxado. E o Royal, cara, que sobrava fisicamente. Tomou um vareio. Vocês estão de sacanagem. Aí vai pra coletiva, Diniz. Você põe a culpa nos jogadores só. Tira o seu. Não, eu avisei. Eu informei. Eu orientei. Não fizeram. Pô, que baita líder que você é, irmão. Tá louco. Daqui a pouco a gente fala mais. Só pra xingar. Mesmo que a gente gosta de desabafar.